Oi pessoal, eu sou a Fi Costa do canal do Jardineiro Apressado e hoje eu vou ensinar para vocês aqui bem rapidinho como fazer poda de bonsai de amoreira. Gente, esse bonsai deve ter aproximadamente uns 4 anos, olha só como é que está o tronco dele, na grossura aí mais ou menos de um dedo. Eu estou cuidando dele, deve fazer pelo menos 3 anos e eu sempre faço a poda dele quando ele começa a ultrapassar os limites do vaso. Olha só, os galhos começam a ir muito para os lados, então eu gosto de aparar para manter a aparência bonita e para ele continuar mandando força ali para o tronco, para ele engrossar mais. A época que a gente ia fazer a poda de bonsai de amoreira é quando ela entra em dormência, você espera aí alguns dias, depois que todas as folhas caíram e faz a poda. O que acontece? Eu demorei demais, né gente? Então começou a aparecer aí novas folhas. Então o que a gente vai fazer? Vai podar mesmo assim, só que aí eu vou podar os que não têm folhas. Ali, o protagonista do gato. Mentira, o protagonista é o bonsai. Nós temos aqui atrás também, são cerejeiras que eu plantei a partir de semente, depois vou mostrar para vocês também como eu fiz. E limão caviar, mas vamos lá, vamos podar. O que você vai precisar? Bem rapidinho, tá gente? Sua tesoura de poda, limpa, passa álcool 70 aí nas lâminas para não levar nenhum fungo para a sua planta. E é só chegar aqui, gente, ó. Eu olhei a distância do vaso no galho, podei, diagonal, tá? E vai fazendo os cortes aí, limitando o espaço da sua planta. Vamos podar. Não pode ter muita dó, tá gente? Aqui, um galho bem grande, tem até umas folhinhas na ponta, mas vou cortar assim mesmo. É interessante também, gente, tirar esses galhos aqui de dentro, olha, que são galhos ladrões. Eles estão roubando força da sua planta e também limitam a entrada de luz no tronco. Então, todos os galhos que estiverem para dentro, por exemplo, esse daqui, olha, ele está virado para dentro. Então, corto. Vamos cortar esses galhos finos. Dá uma boa limpeza na ponta. Galho para baixo, eu também gosto de cortar, porque não acho que fica bonito na ponta. Limpando. Cortar esse daqui também. Mostrar para vocês as gemas. Essas bolinhas, gente, todas vão virar folhas, tá? Então, você olha aí, a minha planta está com bastante gema. Olha só essa aqui, bem verdinha. Aqui já tem até frutinhas pequenas, umas frutinhas precoces. Depois, gente, eu vou ensinar para vocês também como fazer a poda de raiz. Mas, por hora, só isso. Dica bônus. Um galhinho, uma vez que eu pudei galir do bonsai, eu enfiquei aqui na terra para ver se crescia. E olha ele aí. Está dando até fruta já. Um galhinho bem fino, tá, gente? Já está dando amoras. E ele já deu outras vezes, tá? Amora produz super rápido. Então, é uma planta super legal para fazer bonsai. Porque mesmo bem pequenininha, ela consegue produzir. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixem o seu like.